Hoje vou contar a lenda do boi tatá. Boi tatá? Sim, é uma outra lenda brasileira e faz parte do nosso folclore. Há muitos e muitos anos, numa grande floresta, diversas espécies de animais viviam muito felizes. Mas devido às mudanças climáticas, o céu de repente escureceu. O sol sumiu e sem saberem quando era noite e quando era dia, as estrelas e a lua também não apareciam mais. Em seguida, começou a se ver sem parar. Não demorou para as casas de os campos serem inundados. Naquela escuridão, ninguém enxergava nada e jogava para ouvir a barulheira dos animais e das pessoas tentando encontrar um lugar alto e seguro para se proteger. Enquanto a terrível tempestade ameaçava todas as espécies da floresta, boi tatá, uma cobra para lá desperta, encontrou seu refúgio num buraco que ficava no alto de uma montanha. Como não tinha outra alternativa, durante um longo período que durou o dilúvio, permaneceu por lá dormindo. E assim dormiu por muuuito tempo. Vários dias depois, quando despertou, boi tatá percebeu que a água já estava abaixando, que o sol estava nascendo e que aos poucos o céu começava a clarear novamente. Para sua surpresa, eu ter ficado muito tempo no escuro, não conseguia enxergar muito bem na claridade. Então, arregalou bem os olhos e permaneceu assim até o sol se pôr durante todos os dias seguintes. A cada dia que passava, os olhos do boi tatá absorviam mais e mais a luz do sol. Como sua pele era muito fina, a grande quantidade de luz deixou o corpo da grande serpente cada vez mais luminoso. Assim, ao arrastar-se pelos campos, parecia um facho de fogo correndo de um lado para o outro da mata. E percebeu que tudo estava devastado, feio e sujo. Como era preciso revitalizar a floresta, boi tatá e todos os outros animais trataram de um pouco. Pássaros, jacarés, onças, tigres e macacos começaram a trabalhar juntos, plantando diversas espécies de árvores e plantas para recuperar a mata. E assim foram por dias e dias. Todos os dias plantavam várias rementes e vários tipos de plantas e flores. Após alguns anos, depois de muito trabalho, finalmente veio a recompensa. Lindas flores e grandes árvores já podiam ser novamente admiradas pelos animais da floresta. A felicidade dos animais era imensa. Com a natureza já recuperada, o boi tatá já pensava em descansar. Quando foi surpreendido com a chegada de uma onça, ele veio avisá-lo sobre desmatadores irresponsáveis que estavam cortando, queimando e roubando muitas árvores e plantas. O boi tatá ficou tão brabo, tão brabo, que correu para o local do desmatamento e viu algumas pessoas agredindo o meio ambiente. Revoltado, começou a pensar em como aquela ação inconsequente poderia provocar a inscrição de diversas espécies de animais e plantas. Sem contar os gases que deixavam o mar com cheiro horrível. Enquanto imaginava a consequência daquele ato para o mundo, o boi tatá foi ficando cada vez mais nervoso e a chama de luz que havia dentro do seu corpo foi aumentando, aumentando, até transformá-lo em uma grande serpente de fogo encantada. A partir deste dia, boi tatá ficou conhecido como guardião da floresta e protetor da fauna e da flora. e até hoje ajuda a evitar a derrubada das árvores vigiando as matas brasileiras durante o dia e iluminando-as durante a noite. A partir deste dia,